Olá meus amados irmãos, que alegria estarmos aqui mais uma vez para as meditações do Advento. Hoje já no dia 20 de dezembro. A nossa meditação de hoje, ela se chama Lâmpada Ardente e Luminosa. Iniciemos juntos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós iniciamos com um trechinho do Salmo 67, versículos 3 e 4. Conheçam-se na terra os vossos caminhos, que os povos vos louvem, ó Deus, que todos os povos vos glorifiquem. Ele era uma lâmpada ardente e luminosa, dizia Jesus falando do Batista, e deu testemunho da verdade. Isso está em João, capítulo 5, versículos 35 e 33. Dever-se-ia afirmar o mesmo de cada cristão, lâmpada ardente e luminosa pela fé viva, capaz de iluminar os outros. Então, assim como São João Batista iluminava as outras pessoas, dando o caminho e dizendo, Jesus Cristo vem, o Messias virá, cada um de nós que somos cristãos deveríamos ser também como João Batista, anunciadores de Jesus Cristo, anunciadores do reino, como uma lâmpada que ilumina os nossos irmãos. É isso que essa meditação hoje quer nos ensinar. A gente vê no Natal tantas luzes acesas. O símbolo do Natal é a luz, é a vela, é a estrela que brilha. E a gente vê as casas iluminadas com lâmpadas. A gente vê as árvores piscando com lâmpadas. A gente vê todo um enfeite na cidade toda. Tem várias cidades que se iluminam no Natal. As casas ficam iluminadas, né? E a gente precisa ver tudo isso e imaginar que nós também precisamos ser lâmpadas, que vão iluminar as outras pessoas, mas não iluminar no sentido apenas de ser um enfeite, como a gente vê as luzes de Natal. Iluminar por dentro, iluminar as pessoas, os nossos irmãos, mostrando a eles que Jesus Cristo está vivo e que Ele vem neste Natal sendo luz, né? Conduzindo as outras pessoas no caminho de Deus, nos caminhos até o presépio, nos caminhos até a igreja. Que nós sejamos essas lâmpadas, assim como foi São João Batista, iluminando o caminho para que outras pessoas encontrassem Jesus. Nós também podemos ser. É essa a dica da nossa meditação para hoje. Pelo amor ardente, capaz de aquecer os corações frios e indiferentes, devem sua fé e seu amor dar testemunho à verdade e ao amor de Deus, não só com a oração e os atos estritamente religiosos, mas com toda a sua vida. A nossa vida deve ser luz para as outras pessoas. Isto só é possível quando não cessa o fiel de voltar-se para Deus, de procurá-lo em todas as suas ações, em todas as suas atividades. Dirigindo-se aos leigos, recomendo o concílio Vaticano II, que enquanto cumprem corretamente as funções mesmas do mundo, nas condições ordinárias da existência, não separem da sua vida a união com Cristo, mas cresçam nela enquanto realizam o próprio trabalho segundo a vontade de Deus. Tem o cristão o dever de levar Cristo ao mundo e o faz na medida em que sabe manter-se unido a Ele, não só quando reza, mas também quando trabalha, no cumprimento de qualquer dever, de qualquer a fazer. Esta união com Cristo nas atividades exige recolhimento interior e domínio de si, de tal modo que o coração continue orientado para Deus, desejando sempre agradar-lhe e procurando comportar-se em tudo segundo sua santa vontade. Então, é muito bonito a gente ver, gente, que em todos os momentos da nossa vida, você no teu trabalho, nos teus afazeres, nas atividades que você tem durante o dia, você pode estar unido a Deus, como? Colocando o coração voltado para Ele. Nem sempre a gente consegue rezar, dá vontade de passar o dia em oração, mas a gente tem a nossa vida, as nossas coisas para fazer, mas você pode fazer tudo isso, tudo que você tem para fazer durante o dia, com o teu coração voltado para Deus, com Deus iluminando a tua alma, fazendo tudo por amor a Jesus, oferecendo a Deus cada ato de amor que você faz durante o dia. Santa Teresinha nos ensina isso, que tudo que nós fizermos sejam oferecimentos, sejam atos de amor oferecidos a Deus, por amor a Jesus. E quando a gente faz isso na nossa vida, ela toma um outro sentido, completamente diferente. É mais leve, a gente consegue dar conta de tudo, porque Deus está no comando, Deus está junto, a gente está unido a Ele. Então a gente vai encerrar com um trecho de Santo Agostinho do livro Sermão. E ele nos fala isso, como que a gente pode estar orientando a nossa vida em todas as atividades para estar com Deus. E também para a gente ser luz, para a gente estar sendo luz para as outras pessoas, iluminando a nossa vida, e iluminando o nosso caminho. E iluminando também, é o caminho de outras pessoas que estão conosco. Ó Senhor, não sou luz para mim mesmo, olho posso ser, luz não. Que vale ter olhos perfeitos e abertos quando falta luz? A voz eleva o meu clamor e digo, sereis a luz da minha lâmpada. Ó Senhor, com vossa luz, ó Senhor, iluminareis minhas trevas. De minha parte sou só trevas. Vós, ao contrário, sois luz que expulsa as trevas e me ilumina. Não de mim me vem a luz, só em vós tenho luz. Os sábios e prudentes deste mundo julgam-se luz e são trevas. E porque são trevas e se julgam luz, não podem ser iluminados. Mas os que são trevas e trevas confessam ser, mantêm-se pequenos e não querem engrandecer-se. São humildes e não soberbos. Conhecem-se a si mesmos. Louvam-vos, ó Senhor, e não se desviam do caminho que conduz à salvação. Louvando-vos, invocam-vos e são libertados de seus inimigos. Senhor, Deus Pai onipotente, com sinceridade de coração, dirijo-me a vós, tanto quanto me permite a minha pequenez. Dou-vos vivíssimas e copiosas graças, implorando com toda a alma a vossa extraordinária bondade de acolher benevolamente minhas súplicas. Com o vosso poder, expulsai de meus atos e pensamentos o inimigo. Aumentai em minha fé, governai minha mente, dai-me pensamentos espirituais e conduzi-me à posse de vossa bem-aventurança. Então, hoje nós encerraremos com o Pai Nosso e a Ave Maria, preparando o nosso coração para a gente receber Jesus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe de Deus, remei.